Poema em linha reta Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes relish, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes, irresponsivelmente parásita, indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar baño, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés públicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, sumiso e arrogante, que tenho sufrido ensoballos e calado, eu, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda, eu, que tenho sido cómico às criadas de outra, eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora das possibilidades do soco, eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo, nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxorvalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes, na vida. Quem me der a ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia? Não, são todos o ideal, se os ois me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos, há resto, só eu que é vil e erróneo nesta terra, poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos, nunca. E eu, que tenho sido ridículo, sem sentir sido traído, como posso eu falar com os meus superiores, sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame, da vilência. Nunca he conhecido a nadie a quem lhe hubieses molido a palo. Todos meus conhecidos han sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes despreciável, tantas vezes inmundo, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrefutablemente parásito, imperdonablemente sucio, eu, que tantas vezes no he tenido paciência para bañarme, eu, que tantas vezes he sido ridículo, absurdo, que he tropezado públicamente nas alfombras de la ceremonia, que he sido grotesco, mesquino, sumiso e arrogante, que he sufrido ofensas e me callado. Quando não me he callado é sido máis ridículo todavía, eu, que lhes he parecido cómico a as camareras de hotel, eu, que he advertido guiños entre os mozos de carga, eu, que he hecho canalladas financieras e pedido prestados sem pagar, eu, que a la hora de las bofetadas me agaché fora do alcance de las bofetadas, eu, que he sufrido as angustias de as pequenas coisas ridículas, me dou conta de que não tenho par nisto em todo o mundo. Toda a gente que conozco e que fala comigo nunca fez nada ridículo, nunca sufriu uma afrenta, nunca foi, seno príncipe, todos eles príncipes na vida. Ojalá pudesse ouvir a voz humana de alguém que confesara não um pecado, seno uma infamia, que contara não uma violência, seno uma cobertura. Não, são todos o ideal se os ouro e me falam. Quem há neste ancho mundo que me confiese que has sido vil alguma vez? Oh, príncipes, irmãos meus, leite, estou e harto de semidioses. Onde há gente neste mundo? Seré eu o único ser vil e equivocado da Terra? Poderão não haverles amado as mulheres, podem haver sido traicionados, mas ridículos, nunca, e eu, que he sido ridículo sem que me hayan traicionado, como vou falar com esses superiores meus sem titubear? Eu, que he sido vil, literalmente vil, vil, no sentido mezquino e infame da vileza. e aí Legenda Adriana Zanotto